Novela Gênesis, capítulo 04, sexta-feira, 22 de janeiro de 2021. Noé e mais dois jovens de fora da cidade, descendentes de sete, chegam em Enoque. Uma grande festa agita a cidade de Enoque. Lucifer observa as mulheres seduzindo os rapazes. Maloel e o povo do vilarejo se preparam para atacar a cidade. Deus fala com Noé e avisa que dará um fim na humanidade. Noé chega em casa impactados pela conversa com Deus. Noé faz a arca exatamente da maneira como Deus o instruiu. Bom gente é isso aí. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e apertar o sininho para saber tudo o que está acontecendo em primeira mão. E se estiver gostando da novela, responda aí nos comentários com a palavra gostei. Até o próximo vídeo.